Você quer se sentir mais bonita, bem com você mesmo? Aliás, ano 2000 você tem que parar de reclamar, tem uma gordurinha aqui, uma celulite ali. Toma logo uma atitude. Estética Onodera, não é isso mesmo, Lucy? Aqui você vai ter um tratamento completo. Completo com a celulite, gordura localizada, flacidez. Limpeza de pele, bronzamento artificial. E olha, o pagamento é facilitado. Aliás, eles montaram um pacote pra você vir conhecer a Estética Onodera. Presta atenção. Esse pacote você vai fazer uma limpeza de pele, mais uma massagem corporal, mais um tratamento corporal e mais um bronzeamento artificial. Sabe quanto você vai pagar? Três parcelas de R$19,00. É muito pouco pelo benefício que você vai ter. Com certeza você vai se sentir mais bonita com você mesmo. Vai ser amiga do espelho. Com certeza. Esse aqui é só um exemplo, tá? Porque eles têm outros pacotes, não é, Lucy? Temos um pacote super especial agora, uma promoção de verão. Você fazendo 50 sessões de tratamento corporal, que inclui celulite, gordura localizada e flacidez, está saindo por R$5,99. E você ainda ganha um fim de semana em Ubatuba. Olha, você vai pagar em cinco vezes. E esse pacote que ela acabou de falar, vai dar direito a você passar um fim de semana com a sua família lá no chalé Zonodeira, que você está vendo aí as imagens. Sim, na tabula água. Que é muito legal. O maridão dá esse presente pra mulher, e a mulher vai levar o maridão e a família pra passear nesse chalé bárbaro, que você está vendo as imagens aí do local. É muito legal, vale a pena. Você tem que vir aqui conhecer. Anota aí, são três endereços, tá? Rua Muniz de Souza, 1264 na Climação, telefone... 3277-8933. Aqui onde a gente está, na Avenida Cotovia, 350 Moema. 5425988. E Eleonora Cinta, 257 Jardim Alhafranco, no Tatuapé. 667-16828. De segunda a sexta, das 7h às 21h30, e sábado, das 8h às 17h. Estética Holodera, pra você aproveitar e se sentir muito mais bonita.